Olá queridos amigos e amigas do YouTube, gratidão por estarem aqui conectados, Deus os abençoe, deixe o like por gentileza, isso ajuda muito o canal e comente, compartilhe com quem você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo e se você é novo por aqui também seja bem-vindo e se inscreva, ative o sininho, faça parte da família, gratidão e vamos para o vídeo. A vontade dirigida Texto compartilhado no grupo de estudo espírita Paz e Luzacolan Kardec do Facebook pelo membro do grupo Gilberto Adamat A vontade dirigida O psiquiatra recebeu em seu consultório um paciente com depressão profunda Segundo a família, ele estava nesse estado há mais de 5 anos e vinha em busca de um remédio que o curasse de imediato O médico olhou-o nos olhos e falou com firmeza Tenho duas notícias para lhe dar Uma delas é que ainda não existe um remédio para a sua doença O paciente contorceu-se na cadeira e perguntou um tanto irritado E a outra notícia? O doutor responde A outra notícia é que a sua cura depende da sua vontade Como assim doutor? Não tenho vontade de trabalhar, nem de comer, nem de falar com as pessoas A vida não tem mais sentido para mim O psiquiatra tornou com voz muito firme Você está cheio de vontade? O paciente deu um murro sobre a mesa e retrucou o nervoso O senhor está brincando comigo? Já lhe disse que não tenho vontade? Sem se alterar, o médico afirmou O senhor tem muita vontade Tem vontade de não trabalhar, de não comer, de dormir, de não falar com ninguém E de se isolar do mundo Mas a vida não tem sentido para mim Tornou a dizer o paciente Conhecedor das causas que levam a pessoa a esse estado de ânimo Continuou o médico a dizer Você está com raiva do mundo Pensa naqueles que o infelicitaram E não consegue perdoar O homem se levantou e gritou Nunca vou perdoá-los Meu patrão me despediu Acabou com a minha vida Meus irmãos me roubaram a herança E desfilou uma lista de pessoas Que odiava com toda a força de seu ser Então o psiquiatra voltou a dizer Somente quando você perdoar Conseguirá se livrar desse ácido Que o corrói e o está matando Dia após dia E o homem falou entre dentes Nunca vou perdoá-los O médico aproveitou a oportunidade Para reafirmar que ele estava cheio de vontade Mas dirigida para a própria infelicidade Meditemos sobre a direção que estamos dando à nossa vontade Se dizemos que não sentimos vontade de viver Podemos afirmar que na verdade estamos com vontade de não viver Estamos com vontade de fugir do mundo Com vontade de dormir De ficar num quarto fechado Com vontade de morrer Mas a vontade está ativa A vontade está ativa Somente está sendo dirigida Para onde nossa razão desejar Lembremos que a vontade É uma força neutra Que existe em nós E que é direcionada Automaticamente para o objeto De nossa escolha Se escolhemos não perdoar E manter o desejo de vingança Podemos, mediante a nova escolha Redirecionar a força da nossa vontade Para a indulgência Para o perdão O que geralmente acontece É que optamos por não perdoar Pensando dessa forma Estarmos punindo quem nos ofendeu Outras vezes Não perdoamos Querendo chamar a atenção Para nosso papel de vítima Essa autopiedade Extremamente perigosa Pode nos levar A situações de maior infelicidade Por todas essas razões Vale a pena Direcionar a nossa vontade Para o bem E com o desejo sincero De construir a nossa felicidade Sem desejar tornar infelizes Aqueles que nos infelicitam Joana de Ângeles em Vida Feliz Capítulo 50 Nos orienta Sobre como direcionar Nossa força de vontade Deus doutou-te de força de vontade Se te parece fraca É porque não a tens exercitado Toda e qualquer função orgânica Ou moral Necessita de exercício A fim de atender com rapidez A fim de atender com rapidez Aos comandos mentais Treina nos pequenos hábitos viciosos Buscando corrigi-los Buscando corrigi-los E lentamente Vai passando Para desafios mais expressivos Através de uma vontade disciplinada Conseguirás Atingir os objetivos máximos Da tua atual existência Não desistas Se de início Fracassares Redação Extraída do Momento Espírita Com referência Na palestra do Dr. José Roberto Martinez No Teatro da FEP Em 3 de abril de 2005 E também referência ao livro Vida Feliz Capítulo 50 Por Joana de Ângeles E Divaldo Franco Gratidão Beijos de luz Deus abençoe a todos Paz profunda Tchau 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 Tchau